Ah sabe, essa foi uma jogada esportacular Esportacular mesmo Se em vez de que eu já eu canto engraçado Quando eu danço, danço, danço Se em vez de que eu já invento qualquer coisa pra dizer Vamos lá, vamos dançar Vamos lá, é divertido Você se solta e dança no ar Com força vai, vai, vamos lá Cante pra animar batendo palma Um, dois, pra girar É tão bom cantar, deixar brincar Com força vai, vai, vamos lá Cante pra animar batendo palma Um, dois, pra girar É tão bom cantar, deixar brincar Um, dois, pra girar ungefähr ��